E aí pessoal, beleza? Primeiramente, que laboração especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E falar com vocês aqui uma coisa muito importante em relação à questão daquela cachorra que a gente mostrou aqui no canal. Tá com um tubo bem grande, né? Próximo ao pescoço. E a gente até divulgou aí quem pudesse ajudar a entrar em contato com a Cleide, né? Só que a Cleide já conseguiu contato lá e conseguiu ver uma pessoa que mexe com o ONG em Montes Claros. E entraram em contato lá com o Noraldinho, né? O deputado. E graças a Deus deu certo. Pelo visto aí, ele vai estar arcando com a questão do tratamento da cachorra, graças a Deus. Beleza? Obrigado aí a todos os envolvidos, né? Obrigado aí ao Noraldinho também. Beleza? E outra coisa bacana isso daí, né? Isso daí vai estar ajudando muito, por causa que se fosse pagar isso daí para poder fazer, gente, ia ficar bem caro. Vocês viram aí como que é a situação, né? Mexer com cachorro é bem puxado. Graças a Deus aí deu certo, né? Tomara que curra tudo bem. Outra coisa muito importante. Tem algumas cachorras aqui na rua que estão precisando ser esterilizadas. Como vocês viram, a gente ficou um pouco encismado depois que teve um problema com aquela outra cachorra. E o pessoal ainda está procurando bastante, né? Está procurando, procurando, procurando muito. Aí teve até algumas pessoas, né? Que até falou o seguinte. Eu vou estar abrindo o olho aqui do pessoal, conversar um pouquinho em relação justamente a isso, né? É a questão da cachorra caramela que fugiu. O pessoal ainda está divulgando, estão procurando, né? Tomara que encontre. Mas eu acho que alguém achou ela e está cuidando. Eu acho que achou. Não sei. Porque já era para ter encontrado essa cachorra, né? Se ela tivesse, por exemplo, sido atropelada ou qualquer coisa, eu também iria achar, né? Então, não acharam essa cachorra até hoje, lugar algum. E foi muito divulgado, né? Mas então eu acho que ela deve estar bem na casa de alguém. Acho que alguém pegou para cuidar. Não tem condição de um negócio desse, não. E outra coisa, gente. Em relação a essa cachorra, para e pensa comigo. Teve algumas pessoas que até mandaram muita mensagem para mim Falando, né? Que eu tinha que entrar com... Fazer um boletim de ocorrência. Que eu tinha que entrar com pedido de indenização. Isso, aquilo, aquilo outro. Gente. Mas o seguinte. Eu até fiz um boletim de ocorrência e tal, mas... Eu nem ia mexer com esse negócio, não. Por quê? Olha só. A cachorra... Ela não era minha. Certo? A cachorra que era de rua, entre aspas. Porque tem uma pessoa que é dona da cachorra, mas a cachorra é aquela situação que vive na rua. É tanto que a cachorra sumiu, né? Ela fugiu e... Tipo, é complicado, né? Então, é aquele negócio que... Vamos supor... É... Entrar com a ação para poder pegar uma indenização. Eu não quero isso, né? Mas é óbvio que você vê. Só para você ter noção. O pessoal que está pedindo para me fazer isso, tá? Aí vai lá e... Qual vai ser o argumento? Né? Porque eu não sou dono da cachorra. Eu não sou dono. Então, no caso, teria que ser o dono da cachorra, né? No caso, a dona, né? Então, no caso, ela que deveria entrar. Porque ela é a tutora, né? Legítima. A gente só mandou a cachorra, né? A gente fica ali em cargo de ser o tutor da cachorra do momento. Mas, na realidade, não sou eu. Então, tem que ser a legítima dona. Não é o legítimo dono. No caso, seria a dona da cachorra, que a cachorra ficava mais na rua. Aí, tá. Aí, se realmente... Sei lá, entrar a sua indenização de 5 mil reais, por exemplo. Um exemplo. Para e pensa comigo aqui. Se a cachorra ia viver na rua, praticamente. E eram outras pessoas que estavam cuidando da cachorra, por exemplo. Se a pessoa recebesse 5 mil, vocês acham que esse dinheiro ia pra onde? Será que ia gastar com o cachorro de rua? Será que ia levar algumas cachorras pra ser esterilizada? Se a cachorra ia estar vivendo até na rua? Para e pensa. Vai de cada um, né? Eu acho que não. Então, o que que acontece? O mais viável foi eles optarem, né? A gente conversou aqui bastante em relação... E nem tocou o assunto desse negócio dele. Nesse negócio, nem falando em nada, senão. A gente tava dando um jeito de poder ajudar os cachorros de rua. Que o foco é esse. E continuar procurando a cachorra. Então, antes de falar que vai ajudar alguns cães aqui. Certo? Graças a Deus vai estar ajudando. Porque o problema lá, gente, não foi questão de castração, não. Castração ocorreu tudo bem, normal. Assim como eles já trabalham, pelo visto, há mais de 30 anos. Nunca aconteceu esse problema. Esse foi um fato isolado, né? O cachorro fugiu e procurou o cachorro. E é complicado porque tava sem a coleira, né? E a forma que o pessoal tem pra segurar lá, infelizmente, não ia dar pra segurar mesmo, não. Era bem difícil mesmo segurar naquela forma. Por isso que tinha que deixar com a coleira mesmo, né? E fazer aquela questão lá de colocar o colarzinho de identificação. Isso aí vai ser bem legal, né? Então, gente, agora tem mais outra cachorra que tem que ser esterilizada. Não é só uma. Tem aquela da igreja, né? Que tem que ser esterilizada, que pariu. E as meninas tá cuidando dos filhotos, tá pra adoção. Certo? Aí eles estavam indo fazer campanha pra poder castrar essas cachorras. Eu mesmo ia colaborar com 100 reais. Certo? E as meninas também iam estar ajudando. Então, a gente ia fazer uma vaquinha pra poder estar levando. Aí tinha que pagar o táxi, tinha que pagar o transporte, tinha que fazer tudo isso. Certo? Então, eu fiz o seguinte. Entrei em contato com o pessoal da AgroAvos e expliquei a situação. Ok? Então, graças a Deus, a gente ganhou aí a castração dessas duas cachorras. Mas é igual eu falei com ele mesmo. Falei, olha, o negócio é o seguinte. Tem mais uma, né? Tem outra e qualquer coisa vão ser três. Ou seja, vão ser três castrações, né? Que eles vão estar ajudando aí nessa causa. Aí tem gente que fala, ah, mas é pouco, é isso, é aquilo, é aquilo. Gente, uma castração, pra falar a verdade, quando você vai pagar uma castração o valor real numa clínica, tem cachorro que é, em média, mais de mil reais um cachorro. Ou cachorra, dependendo se for pagar o preço mesmo, entendeu? Agora, quando é cachorro de rua, por exemplo, às vezes chega aos 400 reais, mais ou menos, né? 450, dependendo do peso e tal. Beleza. No caso, 3 a 400, já dá 1.200. Já dá 1.200. Aí eu tô falando só a castração, fora o transporte. Agora, a atenção deles tá muito redobrada. E também não foi só lá. Teve outras clínicas também que já aconteceu isso. E até em pet shop, né? Aconteceu também que cachorro fugiu do pet shop, vazou. E o pessoal foi atrás. Então, tipo assim, tem bicho que acha, tem bicho que não acha, não. Então, é bem complicado isso daí, né? Aí, aconteceu esse fato e agora, graças a Deus, a gente ganhou essas castrações. E depois, se Deus quiser, a gente vai ganhar mais, né? Então, isso daí vai ser muito bom. Agradeço muito aí o pessoal da Agroabes por ter dado essa força aí, né, gente? Porque isso que aconteceu foi um fato complicado, delicado, mas é igual eu tô te falando. Se, por exemplo, a tutora lá da cachorra, por exemplo, recebesse com a ação aí e tal, aí vai ganhar um recurso, que com certeza seria mais ou menos nesse valor que eu tô te falando, né? O que que acontece? Esses cachorros de rua não seriam castrados, não. Ou seja, com certeza não ia, gente. Eu falo pra vocês toda sinceridade, dificilmente iria gastar esse dinheiro com cachorro de rua. Dificilmente. Ia pegar o dinheiro e com certeza ia ficar com o dinheiro, entendeu? Então, dessa forma de converter essa ajuda em cuidar dos cachorros de rua vai ser melhor. Porque aqui em Francisco, você tem muita cachorra parindo na rua, né? E também não é só isso, não. Tem cachorro doente, gente. Porque às vezes a pessoa, só pra você ver aqui mesmo, a gente já teve esse problema. A gente foi cuidar de cachorro que tava doente e acabou o quê? Não tem dinheiro pra poder fazer castração, né? Só essa cachorra mesmo agora que tá na clínica, é igual eu já falei, vou repetir, já passou de 4 mil. Tem as diárias que já viram de lá pra cá, já aumentou muito mais. E, gente, vai ter que refazer a cirurgia. Tô aguardando a veterinária mandar o vídeo, que agora tá de manhãzinha. Assim que ela me mandar, eu vou tá colocando aqui pra vocês verem. Ela vai tá explicando em relação a isso. Gente, foi uma perna, ainda tem a outra. Então, tipo assim, eu tô muito preocupado com isso. Vai ser muito preocupado, entendeu? Muito preocupado. Aí tem gente que quando a gente vai cuidar de um cachorro, a pessoa já fala, não, tem que levar pra clínica, tem que levar pra clínica. Sim, tem que levar, pô. Tem que levar. Mas é igual eu tô falando, a partir do momento que tá lá dentro da clínica e vai fazer, por exemplo, um tratamento, às vezes pode complicar e um problema virar outro. Entendeu? Então, mesmo essa questão da cachorra, o osso da perna dela, eu não vou ficar explicando aqui, eu não vou saber explicar direito. Mas, correu tudo bem, tudo normal. Mas depois, gente, deu problema. Então, tipo assim, é uma questão complicada, por isso que ficou em observação. Entendeu? Aí a Jôs vai tá explicando certinho em relação a isso daí. E ainda tem a outra perna. Então, ou seja, vai ter que pagar pra refazer esse dia. Entendeu? Então, eles vão ver lá como que vai ser isso, quanto que vai ser, né? Quando, tudo certinho, porque é complicado, porque a cachorra ficou muito tempo, ela foi atropelada e não foi automaticamente atropelou a cachorra e já levou pra clínica, não. Pra quem não acompanha, gente, foi assim, a cachorra foi atropelada no posto, ficou lá gritando, gritando, gritando. Alguém pegou a cachorra e sumiu o cachorro. Aí ela parou de gritar. Então, se parou de gritar, é porque colocou muito longe do posto. Ou seja, deve que jogou no mato. Certo? Aí, depois de muitos dias, uns cinco dias mais ou menos, a cachorra apareceu rastejando. Ou seja, a cachorra passou no posto, em tempo de uma carreta, atropelar ela, porque ela não tentava andar. Ela foi rastejando. Aí o pessoal tirou foto lá, filmou, me mandou, né? Aí eu peguei e fui lá, mas o Gabriel, dá um jeitinho pra nós tentar fazer alguma coisa, pra poder pegar ela pra levar, pra poder cuidar. Só que antes disso, de levar, é igual eu falei, vamos embora dar pelo menos no anti-formatório, cuidar dela um pouquinho de hoje pra amanhã, pra gente ver, né? Se é uma fratura ali mesmo, ou se é só dor que não tá deixando ela levantar. E a barriga dela tava muito dura, né? Tava muito dura, ela não tava conseguindo nem urinar e nem defecar. Aí eu peguei a cachorrinha, judei ela levantar um pouquinho pra ela fazer as necessidades. Tem gente que até me criticou, falando que eu tava forçando a cachorra a andar. Eu tava forçando, não tava forçando. É tanto mesmo que eu coloquei a câmera lá e a cachorra ficou perto da câmera, ela mesmo levantou sozinha e dentro do outro lado, não forcei nada. Eu tava nem perto, eu tava longe. Então como veio ficar falando isso? Não. Aí eu até conversei com a veterinária em relação a isso, eu falei, ô Júlio, a cachorra mesmo, Júlio, tava com um trem duro na barriga, né? Aí eu não vi ela defecando, aí nem urinando. Então é o seguinte, eu incentivei ela a levantar, segurando ela, pra ela fazer as necessidades. Perguntei ela se podia, né? Se isso daí é uma coisa errada, tem que fazer e tal. Ela falou, não, tem que ajudar mesmo a cachorra aliviar ali e tal, né? É uma situação, gente, que é o seguinte. A cachorra já tinha dias, ó, que com certeza tava segurando, não tava conseguindo urinar. E também quando o cachorro tá dessa forma, muitas vezes a dor na bexiga atrapalha o cachorro ou a cachorra levantar também. Então uma ajudinha que o cachorro tem ali pra levantar, pra fazer as necessidades, já alivia muito. Já alivia muito. Entendeu? Então a cachorra tá lá na clínica, tá internada. Tá internada. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a veterinária vai tá explicando vocês tudo. Como que foi, né? A questão também do problema. Aí vocês vão entender certinho. Beleza? Porque se a gente falar aqui as coisas e não saber explicar, depois vem esse questionamento muito doido aí. Eu até tava conversando mesmo, até com o Débora, ela tava falando em relação a questões de rejeição, essas coisas também, entendeu? Então tem que ver direitinho em relação a tudo isso daí. Aí a veterinária mesmo, ela vai tá explicando tudo certo. Tá bom? E igual eu falei, a cachorra mesmo que tava com tumor, graças a Deus ela vai ser tratada. Cachorra de rua que a gente vai conseguir algumas castrações gratuitas, né? Graças a Deus vai dar certo. Agora mesmo, nessa semana, já vai ser de duas a três cachorras que vão pra Montes Claros passar por esterilização, né? É patrocinada aí pela Agroaves. Se Deus quiser vai correr tudo bem. Beleza? E depois, qualquer coisa, ele vai mandar mais. Ok? É tanto mesmo que dessa vez mesmo que teve esse problema que a cachorra fugiu, foram duas cachorras. Foi a Pretinha e a Caramelo. A Pretinha e a Jane tá cuidando dela, certo? E correu tudo bem lá, que ela não quis fugir, ela se comportou na clínica e a outra, vida louca demais, mordeu o povo e ainda fugiu. Então, tipo assim, gente, é complicado. É uma situação bem delicada mesmo. Então, eles estão atrás, se Deus quiser, vão achar, mas é um negócio complicado. Isso daí também serviu pra aprendizado, né? Aprendizado. Porque às vezes você vê o cachorro, o cachorro tá de boa, não quer morder, tá tranquilo. Essa pessoa facilita um pouco, né? Querendo ou não. Quando você vê que o cachorro tá de boa, tá tranquilo, a pessoa fica tranquila também. Mas às vezes o cachorro é esperto. Ele finge que tá tranquilo pra você facilitar pra ele. A primeira oportunidade é vaza. Aí, ó, se for pegar, nem adianta tá mais tranquilo, ele mete o dente. Então, o cachorro é bicho esperto, é bicho inteligente, viu? Vai na onda de cachorro. Não, porque às vezes o cachorro mesmo, ele adestra a pessoa, né? O cachorro, ele faz algo que a pessoa vai fazer também, algo que o cachorro quer que ele faça, entendeu? Então, ao invés de você fazer algo que quer que o cachorro faça, muitas vezes o cachorro faz algo que quer que você faça. Ou seja, o cachorro, muitas vezes, ele faz algo que demonstra que você pode confiar nele. Justamente pra você confiar. E a primeira oportunidade é fazer o que ele quer. Porque ele conseguiu a sua confiança. É aí que tá, entendeu? Então, gente, vamos ver, né? Tomara que encontre. Mas, enquanto isso, o trabalho mesmo, a campanha Caramelo, já vai ser inicializada. Já era pra ter feito, né? Mas aí começou essa questão da cachorra que foi pra clínica. Então, a gente passou o foco pra essa cachorrinha aí, que tá lá ainda, coitadinha, internada. E ela ficou lá durante muito tempo. Passando por dor, passando por sede, fome, frio, pegando chuva. E depois ainda conseguiu, ainda conseguiu rastejar até o poço e carro entrando, moto, saindo, caminhão, carreta. E tempo de atropelar, passar por cima dessa cachorra que não tava conseguindo nem andar. Foi muita sorte essa cachorra ter sobrevido. Por causa que ela, com certeza, esse tempão todo, gente, tava com muita infecção. Entendeu? Então, vamos aguardar aí que ela, tudo que a gente pode fazer e a gente tá podendo fazer e tá valendo, né? Agora mesmo hoje, é de eu pagar uma parte lá na clínica. Hoje é dia, entendeu? Pagar um pouco lá. Tô esperando só ela mandar achar a pizza pra poder mandar pra ela. Então, eu vou estar apagando aí aos poucos e a cachorra vai ser cuidada. Vamos ver aí como é que vai ser esse negócio. Mas se... Caramba, eu fico medo. É se esses 4 mil dobrar, virar 8 mil. Aí fica meio complicado, não fica? Cheguei a perder um pouco da respiração aqui. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E outra coisa, olha só. A gente passa esse sufoco todo. Graças a Deus e o pessoal ajuda, certo? E depois a cachorra, quando estiver boa, ela vai estar pra adoção. Que é a mesma coisa da cachorrinha, que tem marca, né? As marcas dentro do coração. Ela veio pra cá machucadinha, já recuperou 100%. Tá pra adoção. A parte difícil, a parte chata, a parte de cuidar, eu já passei por tudo. E agora ela tá pra adoção. E aí? Quem é que quer adotar? Até agora ninguém. Aí como que eu vou pegar mais cachorro pra poder trazer pra cá? Pra poder tentar achar um ar. Não posso trazer, irmão? Não posso, porque eu já vi que ninguém quer mais adotar. Acabou. Muito difícil. Lá mesmo, os cachorrinhos mesmo que tá com margarete, até hoje não conseguiu doar. Né? Os que tá lá no lote também, que eles tão cuidando, não conseguiu doar. E não é só cachorro, não é gato também. O Frederico veio aqui pra cima. Coitado, tá lá em cima. Tá morando aí já praticamente. Até hoje ninguém quis adotar o Frederico. O Frederico, gente, ele tem um probleminha de pele, pelo visto. Ele precisava dar uma raspagem pra poder ver. Porque ele veio pra cá doentinho. Vocês lembram os irmãos dele, como é que tava? Aí ele tá trocando o pelo, né? Só que tá tipo uma sarninha nele e tal. E não pode ficar dando banho direto com o negócio de gato, né? Então, agora mesmo, Jamile tá vindo com a veterinária, né? Pra poder ver como é que vai fazer pra levar ele. Pra poder fazer raspagem, pra poder cuidar. Então, tipo assim, tá cuidando. Tá tratando. Ela mesmo tá mantendo o gato aí. Tá comprando a ração direto pro gato aí. Levou a ração, viu, gente? Vocês aí estavam falando da ração colorida. Ela veio e pegou o saco e carregou. Carregou o saco de ração colorida e deixou o outro aí. Aí, ela não foi linda pra dar um. Ah, aquela lá não. Levou, né? Só que é o seguinte. Ela cuida de muitos gatos. Até lá perto da delegacia. Cuida. Aí foi um lá e tacou veneno. Aí tá sendo investigado esse caso aí. Tomara que descubra quem é que envenenou os gatos, né, gente? Da mesma forma que envenena gato, envenena cachorro também. Então, é triste a situação. E a gente fala em relação a essas coisas. E tem gente que fala. Toda hora é pra levar pra clínica, né? Tudo é pra levar pra clínica. Só que não tem noção quanto que fica. Né? Tem que levar? Tem que levar. Por isso quem faz campanha, faz campanha. Só que aqui mesmo é meio difícil. E aí é complicado ficar falando só com campanha. Entendeu? Quem acompanha aí sabe que eu já te expliquei em relação a isso daqui. Aqui mesmo, nas ruas, tem muito cachorro doente. Tem muita cachorra parindo. Tá uma situação bem complicada. Tem cachorro aqui, gente, que eu vou falar com vocês o seguinte. Ó, é um pouco até doído pra poder tocar nesse assunto. Mas tem cachorro aqui na rua que nem enxerga. Tem cachorro cego na rua. Entendeu? Tem cachorro aqui que tá passando barra. E é uma situação que se eu, por exemplo, for falar, não, eu vou tirar da rua, vou pegar. Você pode ter certeza que eu encho minha casa, viro um acumulador de cães e de gato. E no final das contas, ninguém adota. Entendeu? Tá nessa situação. Olha só esse cachorrinho que me mandaram um vídeo mostrando em relação à situação dele. Olha só a situação que tá o cachorro. Poxa, Chico, ó. Situação. Tadinho, viu? Tá nem enxergando, ó. Tá aqui, ó, na rua de Milton, mototáxi, aqui, ó. Descendo a rua Amapá. Perto do fundo aí da oficina de Berner. Consegui alguém pra dar uma ajuda. O bichinho tá sofrendo, viu? Então, gente, o rapaz já falou onde tá. Será onde se encontra o animal. E o animal precisa ser recolhido. Mas isso tem que ser pra uma ONG que tem apoio de deputado. De alguém que realmente ali tem grana pra poder manter numa clínica. Porque não adianta. Eu pegar e trazer pra casa. Vocês viram o outro que eu peguei na rua ali? Ela tava bem desnutrida, secretiva, cheia de ferida. Só foi dar os antibióticos pro cachorrinho. A cachorrinha no dia não aguentou. Aí apareceu até gente aí me julgando em relação. Até pegar cachorra e tentar tratar. Mas foi sob orientação do veterinário. Entendeu? Mas o bom mesmo era o quê? Deixar internado numa clínica. Mas quem é que vai lá custear e pagar? Tipo assim, mandar pra clínica? Manda. Mas depois na hora de pagar, né? Tem muita gente que ajuda a pagar. Tem. Graças a Deus tem. Mas, às vezes não é o valor total. Entendeu, gente? Eu agradeço todos aí que ajudam. E eu não gosto nem pra pedir esses negócios aqui não. Eu já falei, eu não gosto. Mas tem vezes mesmo que aparecem umas causas aí que a gente chega junto e cuida. Esse cachorrinho tá precisando de ajuda. Eu já tô falando aqui. Eu já tô divulgando pra alguém pegar. Imagina se eu fosse fazer campanha pra cuidar desse cachorro. Aí aparecia gente falando que ele tá pedindo dinheiro, que não sei o quê. É, essas asneiras, né? É que é o negócio. Quem fica enchendo o saque é quem não ajuda. Tá lá na rua. Tá precisando de cuidado. E é só essa? E esse cachorrinho? Quer dizer? Que é macho. Acho que é macho. Não. Não é só isso. Tem vários aí na rua com piômetro. Tem vários aí na rua com doença sexualmente transmissível que passa de um cachorro pra outro. Tem várias cachorras premia. E por isso que eu falo, gente, seria bacana pegar as cachorras que tão na rua, levar pra esterilizar, cuidar e devolver a rua. Aí tem gente que fala, não, fica pegando o cachorro e dá carinho o cachorro, cuida do cachorro e depois solta na rua. O cachorro fica se sentindo abandonado duas vezes. Aí vem com esses argumentos que abalam o psicológico da gente. Você tá entendendo? Você pega o cachorro, cuida do cachorro e depois se for devolver a rua, o cachorro que é de rua, aí dá aí. Se tem cachorro pra você ter noção que ele acostumou tanto na rua que ele nunca vai ficar em casa. A primeira oportunidade que ele achar, ele vai fugir. Tem cachorro que é assim. Tem cachorro de rua que ele gosta tanto da rua, mas tanto da rua, ele acostumou tanto da rua. Eu falo, gosta, gente, é por causa da liberdade. Às vezes você pega um cachorro que é de rua, por exemplo, que tá acostumado a andar muito, ir pra tudo quanto é canto, sem coleira no pescoço, sem nada, andar pra onde ele quiser. Aí você vai e coloca ele numa casa que não tem muito quintal. O cachorro já fica desesperado. Mesmo que ele tenha água, ele tenha comida, ele tá lá com o pé, ele tá usando roupinha, ele tá lindo, bonitinho. Mas o dia que ele achar a porta aberta, meu filho, é perigoso ele vazar. Talvez não. Mas a maioria, com certeza, quer ver a liberdade ali, quer ver a rua, na hora ele vai lembrar a liberdade. E pode bazar, né? Então, é uma questão aí que as pessoas têm que pensar também em relação a isso daí, entendeu? A pessoa acha que só porque o cachorro é de rua, você põe ele pra dentro, porque ele nunca vai querer voltar pra rua. Não é bem assim, não. Tem cachorro aí que a primeira oportunidade é vaga, tá certo? Esse cachorrinho mesmo que tá cego, ele tá cego, tá sujo, tá precisando urgentemente de alguém recolher. Então, quem critica muitas vezes que a gente pega cachorro, tenta cuidar, dá um banho. Quem a gente critica é ter um banho, gente. A gente pega o cachorro, o garra, dá um banho, por causa que às vezes tá com um fedê muito, né? Tem gente que ainda reclama. Então, até banho, ter um cachorro desse eu não posso nem chegar a pé. Porque a primeira coisa que eu ia fazer é dar um banho mesmo. Eu não posso pegar um cachorro daquela situação e deixar ele, né, daquele jeito. A primeira coisa é o banho, pra poder ver aí com o veterinário o que a gente pode fazer. Mas se o veterinário olhar o cachorro, fazer a consulta, porque consulta muitas vezes tá olhando ali. Agora tem consulta mais aprofundada que é baseada em laudos médicos, né? Aí tem que colher sangue, tem que mandar pro laboratório, tem que ver o que quiser e se já vai ter. Já vai demorar alguns dias, né, pra poder ver o que que deu. Então, se você for chegar dentro da clínica e ir lá dentro, veja que o laboratório. Aí já tem no meio dia o resultado. Mas quando é, igual aqui mesmo, não tem clínica aqui na cidade, tem que mandar pra Montes Clássico pra fazer lá. Depois, né, a gente tem o resultado. Então, a gente tá uns negócios bem complicados mesmo. É, outra coisa, muito importante. Aqui em casa, a gente tá com os filhotes ainda, pra adoção, né? Cadê que alguém quis adotar? Ninguém quer adotar. Tem gente que acha que a gente tá exagerando, né? Mas não é não. O povo não quer adotar cachorro marrado. E eu acho engraçado que tem gente que bate no portão e fala Ó, Chico, eu quis saber que você tá com uns cachorros aí pra adoar. Aí quando entra, aí vê miúcha, vê índio. Na hora pergunta, esse aqui tá pra adoção? Querendo miúcha? Muita gente já quis miúcha. Fala, não, mano, esses cachorros. Esses é os cachorros aqui de casa, pô. É aqueles cachorrinhos ali. Aí quando vê os cachorrinhos que não é de raça, não quer, não. Aí tem uma estratégia que eu vi, tem três que falam a mesma coisa, sabe? Vem olhar o cachorro. Tô de onde vocês, viu? Tô de onde. Ah, vem pra cá com malandragem pra cima de mim. Tô de onde. Chegou aí, gente? Já é a terceira vez, ó. Olha os cachorrinhos. Aí vê que não tem raça. Aí falou, ó, depois eu volto aí por causa que o cachorro eu tô vendo pra fulano de tal. Aí eu vou mandar a foto pra ele. Aí se eu querendo, eu venho aí pegar fulano de tal. Porque viu que o cachorro não tem raça, pô. Aí volta pra trás, é tanto mesmo que nenhum voltou pra pegar cachorro. Então é aquela situação, né? É ouro, gente. É ouro. E hoje em dia, tem gente que tem cachorro em casa, mas o cachorro não tem raça, por exemplo. Aí tem despesa com o cachorro. Porque todo cachorro tem despesa. Tem gente que abandona o cachorro. Ele dá o cachorro. Ele se investe com o cachorro pra quê? Pra poder colocar outro que tem raça. Porque o cachorro que tem raça na casa, ele vê uma pessoa ali cruzando, outra pessoa ali cruzando. Aí junta fulano, tem o macho. Eu tenho a fêmea. Aí vai lá, cruza, vem o filhote. Aí a pessoa acostuma com aquilo. Entendeu? Depois, a partir do momento que ele começa a fazer isso uma vez, duas, três, quatro. Ele não quer mais nunca mexer com um vira-lato. Difícil, né? Porque acostuma com aquilo, né? E se ele pegar um vira-lato e colocar em casa, ele vai ter só despesa. Só se você gostar mesmo de cachorro, fez lá, cruza, pegou o dinheiro, fez um canil bacana e usou o próprio dinheiro pra poder estar esterilizando a cachorra, por exemplo. Aí já parou com isso e agora vai cuidar dos cachorros. Tem gente que explora demais, gente. Tem gente que é complicado, né? A situação. Mas eu não tô falando aqui que eu sou contra o pessoal fazer o comércio de cães, não, gente. Não tô falando isso, não. Que tem muito canil responsável. Tem muito canil que sabe o que ele tá fazendo. Não fica misturando, não fica fazendo bagunça. Não fica inventando moda, entendeu? Tem muito canil responsável. É bem diferente. É uma coisa bem diferente aí. O pessoal, às vezes, confundem as coisas. Não é bem assim, não. E muitas vezes a pessoa pode até desenvolver o cachorro, misturando. E o cachorro sair lindo, bonito. Mas talvez os filhos, os netos desse cachorro podem ir com um comportamento totalmente fora do padrão. E dependendo da situação, pode ser a verdade, pode até matar uma pessoa. Porque tem cachorro mesmo aí, mas que é a hora que ele cisma. Cara, não tem o que segura, não. E outra coisa, gente, também, em relação ao papagaio. Como vocês viram aí que em casa já apareceu, aqui dentro de casa mesmo, lá em cima, já apareceu aqueles amarelinhos, canário. Já apareceu aqui periquito. Na rua a gente já pegou também um periquito machucado. Já apareceu aqui papagaio. Papagaio. Então, direto aparece bicho aqui. Direto. Sapo aqui é mato. Parece direto sapo também, né? Todo dia tem que colocar um pra fora. Aí tem que falar, mas da onde tá saindo esse sapo aí da sua casa e tal? Ele não é saindo aqui de casa. Ele tá entrando aqui dentro de casa. Nas casas aqui, aparece sapo direto. Lembra essa época de chuva? Um tempo atrás, ele teve o sol rachando. Tava aparecendo sapo lá na piscininha tomando sal. Vocês lembram? E de vez em quando um sapo e outro ali morri afogado. Eu nunca ouvi falar que sapo porra é afogado. Mas nós tiramos uns dois afogados lá, né? É estranho demais. Um dia eu cheguei lá, tinha um amor reino afogado lá. Assim, ó. Quer dizer, tinha batido as botas. E tava o outro lá no cantinho, olhando o cadáver lá dentro da água. Aí eu não sei o que aconteceu. Não sei se você tava velando o corpo. Ou se você tava gostando de ver lá. Talvez era só. Não sei. Só sei que tava lá o bichinho olhando o defunto lá dentro. Aí, esse é outro caso. É um caso triste, né? Do sapo, mas tudo bem. Aí aqui em casa aparece bicho direto. E aí esse papagaio mesmo? Ele aparece no muro. Ele aparece lá no pau. Ele roda aí. Ele vai lá pro outro lado. E gato também tem aqui. Cachorro na rua é mato. É daquele jeito, né? Então, é uma situação que todo canto tem bicho. Então, hoje de manhãzinha, eu fiz o quê? Ele dormiu, foi aqui em cima. Andou aqui, sujou. Meu bicaminha, tudo que só tá bagunça. Tá cheio de coisa aqui pra me comer. Tem os meus petiscos aqui. Tem os petiscos dos cachorros. Eu tirei lá de cima. Eu coloquei aqui embaixo aqui. Que eu sirvo pros cachorros aqui todo dia. Então, coloquei ali no muro. Primeira coisa que ele fez, sabe o quê? Ele já mirou ali aquelas gaias daquele pau ali, menina. Já rachou fora. Ele fica lá comendo fruta, né? Comendo os negócios. Já foi pra lá. Eu não sei se vai pra cá ou vai pra lá. Só sei que os bichos ficam aí rodando direto. E quando eu não tô lá fora, eles somem. Agora, quando eu vou lá pra fora mexer com os cachorros, quando eu vou gravar vídeo, que ele escuta eu conversando, sabe que não? Olha, ele brota lá de novo. Olha lá o louro. E tem vezes que ele chega e fica lá assim. Oi? Que engraçado. Ele é danado. Tem que tomar cuidado com ele. Aí os cachorros aqui, só posso soltar a hora que eu vejo que ele não tá por aqui. A hora que ele tá por aqui, eu não posso ficar soltando. É complicado, né? Então, gente, é isso. Vou fazer meu suco de laranja ali. Vixinha, ó. Tem uma laranja aqui que eu até perdi. Ah, não tá perdendo. Tem que levar esse negócio pra Luísa ali, que é esse engradado. Esse engradado é dele. Essa caixa. Levar ali. Mas é isso, gente. Passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Tô aguardando o vídeo da Josi, pra explicar um pouquinho em relação a questão da saúde da cachorra, o procedimento. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham deixado um like. Clica no joinha. Se não clicou, clica agora mesmo no joinha. Sempre que for assistir um vídeo, assistir um like, assistir qualquer coisa, uma estreia, por exemplo, já entra no vídeo, gente. Já dando um like. Senão você esquece. Tá bom? Já clica no joinha. Comenta alguma coisa aí. Participa. Tá bom? E quem quiser adotar os cachorrinhos, é só entrar em contato. Instagram, Francisco Cães Brasil. Ou então comenta aí mesmo. Chama aí. Troca uma ideia. Que a gente tá precisando de um lar pra eles e também pro gatinho. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tamo junto.